Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Elisa Miranda e no vídeo de hoje eu vou falar sobre umectação. Na verdade é muito falado sobre umectação, mas o que é, para que ela serve, qual é a melhor maneira de fazer a umectação e de retirar essa umectação do cabelo. Isso e muito mais eu vou falar no vídeo de hoje, então assisti ele todinho para você não perder nada. E vem comigo! Aqui no canal você encontra resenhas de produtos, dicas, cuidados com a pele, principalmente cuidados com os cabelos. Então, se você é uma pessoa que gosta de se cuidar, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse botão vermelho que tem aqui embaixo. Também ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos. E assim, está sempre muito bem informada e antenada com o mundo do cabelo. Então, o ponto alto desse vídeo é falar como fazer e principalmente como retirar a umectação do cabelo. Mas antes, vou falar de forma bem breve e resumida sobre o que é a umectação. Basicamente, a umectação é uma técnica que busca nutrir e fortalecer o cabelo através de óleos vegetais. E você pode escolher vários tipos de óleos para poder fazer essa umectação. Óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, óleo de uva, óleo de abacate, óleo de argã, óleo de cravo da Índia. E é uma infinidade sem fim de óleos vegetais que você pode usar para poder aplicar no cabelo. E existem algumas formas de se fazer essa umectação. Você pode fazer ela antes de você lavar o cabelo, que seria um pré-pull, um pré-shampoo. Daí você passaria em todo o comprimento e pontas do cabelo. Deixaria agindo por no mínimo uma hora e depois você iria lavar seu cabelo normalmente. Esse processo é bom para proteger o comprimento e as pontas do cabelo do shampoo. O shampoo tem uma coisa chamada sulfato. Que é um ingrediente muito usado na grande maioria dos shampoos para retirar a sujeira do cabelo. Só que esse sulfato pode acabar prejudicando as pontas do cabelo. Então para que isso não aconteça, você pode fazer um pré-pull, um pré-shampoo usando um óleo vegetal. Outra forma também é uma equitação noturna. Que você vai passar óleo vegetal no seu cabelo todo e vai dormir com esse óleo no cabelo. E no dia seguinte você vai lavar o seu cabelo. E outra forma é você passar em qualquer momento do dia e deixar agindo por uma, duas horas, quantas horas você quiser. Mas a pergunta é que não quer calar. Como fazer essa uma equitação? A uma equitação você vai dividir o seu cabelo como se você fosse fazer uma hidratação. Então você vai pegar mecha por mecha e vai aplicar o óleo que você escolheu no seu cabelo. Você pode passar desde a raiz até as pontas ou só no comprimento e pontas. Mas aí talvez você está se perguntando. Tá, mas qual é a melhor forma de tirar o óleo? Porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de retirar esse óleo do cabelo. Às vezes tem que passar shampoo mais de duas vezes para conseguir tirar. Bom, em primeiro lugar, para você conseguir tirar o óleo do cabelo, você precisa lavar seu cabelo na água morna. Se você lavar na água fria, gelada, esse óleo não vai sair do seu cabelo. Pelo contrário, ele vai ficar mais ali grudado. E outra, se você está usando um óleo no seu cabelo é porque você quer proteger ele do sulfato do shampoo. Só que se você usar um monte de shampoo para tirar esse óleo, então ele não vai ter efeito nenhum. Então a melhor forma de você tirar o óleo do cabelo é usando uma máscara ou um condicionador que seja low pool. Pode ser, por exemplo, aquele Yamasterol amarelo, o tradicional, super baratinho. Pode ser alguma máscara da sua preferência. Se você for aplicar essa máscara na raiz para tirar o óleo vegetal, então você precisa usar uma máscara que seja low pool, beleza? E aí você vai aplicar, mexa por mexa essa máscara. E depois você vai lavar seu cabelo normalmente com shampoo, condicionador, porque assim você vai tirar todo o óleo do cabelo. Não precisa ficar usando duas, três, dez vezes o shampoo para tirar o óleo. E como eu disse, água morna. O último enxágua e você pode usar água fria para dar aquela fechada, aquela selada na cutícula do fio. Me conta aqui embaixo se você já sabia dessa técnica. Quero saber se você costuma fazer uma equitação no cabelo. Coloca aqui embaixo nos comentários para a gente continuar conversando. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp com as amigas, com todo mundo, para elas também ficarem sabendo sobre essa técnica de tirar a uma equitação do cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho